E aí, beleza? Vamos lá para o segmento que estamos aqui é o nosso clone do Instagram. Agora eu queria resolver o problema que é o seguinte. Quando a gente dá like em algum post, ele gosta, só que para parecer que ele gostou, teria que dar um reiniciar sempre, né? Então a gente vai resolver isso. Vou dar um dislike aqui. Tem que atualizar a página para mostrar isso. Algumas possibilidades. Vamos começar com uma possibilidade aqui. E depois a gente pode melhorar a solução. O que a gente tem que fazer? O que seria uma possibilidade? Aqui tem o useEffect no FeedContainer, que é o responsável por carregar todos os posts. E ele carrega. A gente colocou aqui a dependência dele como vazia. Ou seja, ele carrega uma vez só. É no início do carregamento da página. O que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer o seguinte. A gente poderia criar um estado aqui. Que seria, poderia ser chamado de post-interaction. Interaction. A gente primeiro vai fazer uma versão não tão performática. Depois a gente pode fazer uma versão mais performática, tá? A gente pode colocar dessa solução para melhorar essa questão de o usuário já visualizar. Que ele gostou ou não gostou do post. Então, post-interaction set, post-interaction. Isso aqui a gente coloca useState. A gente pode colocar aqui qualquer coisa na realidade. A gente pode colocar aqui, por exemplo, false. Começar com false. E aí, a gente pode fazer uma função aqui agora. Que vai ser a function, interaction, por exemplo. Interaction. E que basicamente, ela vai fazer o seguinte. Ela vai pegar setPostInteraction. E vai mudar o postInteraction. Então, toda vez que eu chamar essa função, eu vou alterar esse estado aqui. E se a gente quiser ver isso funcionando, posso fazer aqui um componente, um button, por exemplo. Mudou. E aí, aqui eu coloco um console.log, por exemplo. Console.log.interaction. Quer dizer, post-interaction. E aí, aqui eu chamo o onClick disso. O post, o interaction, quer dizer, interaction. Não, assim só. Pronto. Vamos ver aqui. Ó. Ele sempre vai mudar o estado. Tá? O que a gente precisa fazer agora? Eu vou tirar esse botão aqui pra começar. E eu vou passar essa função interaction lá via props pra dentro do card aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui interaction igual e aí eu passo a função aqui via props que vai ser que vai ser interaction aqui. Interaction. Desse jeito. Vou salvar. E aqui dentro do card eu consigo, então, abrir essa função interaction e aí eu consigo fazer aqui, ó. Antes de, quando a gente curtir a foto, quando a gente curtir, descurtir, a gente chama interaction manda executar e aqui a mesma coisa. Tem um action, manda executar. Vamos ver isso na prática. Então, vamos dar um like aqui. Ó. Interagiu. Vamos dar um dislike aqui. Ó, interagiu. Vamos atualizar. O que que na prática a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu fazer esse componente de card aqui onde tem as funções de like e dislike. A gente conseguiu vincular o ato de você gostar e desgostar a um estado que tá aqui no mesmo lugar, no mesmo componente onde a gente faz a chamada API. Por quê? Porque agora aqui dentro da dependência que a gente faz, usa pra fazer a chamada API, né, o useEffect, a gente consegue simplesmente passar aqui post interaction como dependência. Então, toda vez que esse estado aqui de post interaction mudar, por isso que tá indo de falso pra true, falso pra true, não interessa, né, só quando ele mudar, a gente vai fazer uma nova chamada API e vai mostrar o conteúdo atualizado ali no feed. Então, vamos soltar esse aqui agora e vamos ver se funciona. Então, aqui, ó. Se eu dar um dislike, ó, já atualiza. Se eu for aqui, dar um like, por quê? Porque é uma coisa dependente da outra, né? É... Aquilo que eu expliquei. A gente tem aqui, aqui no feed container, onde acontece as chamadas API, certo? Então, pra fazer a chamada API, a gente sempre faz no início do carregamento da página, com o useEffect, a gente deixava esse aqui vazio, dependência vazia. Então, toda vez que carregava a primeira vez, ele fazia a chamada API. Aí, aqui no feed card, no componente do card, a gente tem o botão de like e deslike. Então, quando a gente faz o like e deslike, a gente faz isso de fato lá no banco de dados, mas isso não refletia, isso não necessariamente fazia com que a gente fizesse uma nova chamada API e recarregasse os posts com os likes atualizados. Então, o que a gente fez? A gente criou um estado aqui dentro, onde acontece a chamada API, fez uma função linha simples só pra ele mudar o default pra verdadeiro, só pra mostrar que ele muda, e a gente passou essa função via props pra dentro do componente de card, porque daí aqui a gente consegue, na hora que a gente dá um like e deslike, acionar essa função que vai alterar esse estado, e como a chamada API tá dependente da mudança desse estado também, ela faz uma nova chamada API e mostra aí atualizados os resultados, os likes e deslikes que a gente deu. Então, interessante, uma situação interessante, a gente pode vir aqui e dar um dislike, vai sumir com certeza, aqui eu vou dar um like, dá certo, se eu tento dar de novo, ele não deixa, quer dizer, ele dá um dislike no caso, então tá bem interessante o funcionamento da nossa aplicação já, massa essa questão do like e deslike. Deixa eu sair aqui, vou fazer aqui Rafael, vou pegar o outro aqui, Manuela, acho, não, tio, um, dois, três, como é que tá? O tio gostou de muitas coisas já, vou dar um dislike aqui, esse aqui eu vou dar um like, enfim, tá bem massa, tá bem legal. A gente poderia até tirar aqui esse, aqui no like, vamos ver uma coisa aqui, se eu tirar foto, vamos comentar esses alertes aqui, aqui, aqui também, salvar, só pra ficar mais parecido com o que acontece no Instagram mesmo, o Instagram não tem essa mensagem, e aqui, aqui, agora tá mais próximo do comportamento real, beleza? Então tá, vamos continuar depois no próximo vídeo de desenvolvimento da ciclagem no Instagram, se inscreve no canal pra não perder, a gente se vê na próxima, falou, valeu, um abraço, tchau, tchau.